Exterminar a celulite. Qual é o melhor exercício para acabar de uma vez com a celulite? Com essa dor que tantas mulheres sofrem e tentam e desistem e não conseguem. Qual é o melhor exercício? Existe isso de verdade? Sim e não. Mas calma aí que eu já vou te responder isso de maneira completa. Antes, deixa eu te me apresentar. Eu sou a Raquel Porteiro, eu sou criadora do programa Barriga de Sonho e sou educadora física há mais de 15 anos. E eu já transformei o corpo de milhões de mulheres que vieram do nada, estavam completamente sedentárias, eu já tinha tentado de tudo para emagrecer ou para conquistar um corpo de sonhos ou já eram magras e queriam definir e nunca tinham conseguido ou estavam muito acima do peso e não tinham conseguido o resultado. E eu consegui transformar o corpo delas. Então, acho que eu já tenho um pouquinho de experiência para poder te responder essa pergunta. Então, vamos lá. Qual é o melhor exercício para exterminar a celulite? Existe mesmo isso? Sim e não. Sim, porque existem exercícios que são mais eficazes que outros. Não porque não é um único exercício eficaz, um ou dois, que vai te trazer esse resultado absoluto. Antes de tudo, tu precisa evitar alguns erros. Por exemplo, as pessoas escolhem exercícios isolados. O que eu quero dizer com exercícios isolados? Ah, eu quero acabar com a celulite e eu vou fazer, então, glúteo 4 apoios. Aquele famoso exercício, sabe? Que apoia o cotovelo no chão, sobe e desce. Ele é ruim? Não, gente, ele não é ruim. Só que ele não é eficaz como tu imagina que ele seja. Dentro de um programa de exercícios, ele é a última coisa que tu tem que pensar quando o foco é eliminar a celulite. Entendeu? Ah, Raquel, como assim? Eu achei que era esse exercício que ia salvar. Não, não é. Então, eu tô aqui pra te dizer o que tu precisa fazer. Então, os exercícios isolados, eles trabalham a musculatura ali, de uma maneira. Tá trabalhando um pouquinho. Não é o mais eficaz. Por quê? Porque pra tu ter um resultado consistente pra eliminar a celulite, tu precisa de duas coisas. Tu precisa ganhar músculo e tu precisa eliminar gordura. Pra isso, tu precisa aliar dois métodos que são eficazes ao mesmo tempo pra fazer isso. Uma coisa fundamental pra tu conseguir eliminar a celulite é tu ter um ótimo funcionamento hormonal. Tu ter testosterona, GH, trabalhando ao teu favor. Porque se os teus hormônios estão trabalhando bem, o teu corpo também vai estar equilibrado e o teu corpo naturalmente vai estar com saúde e mais bonito e mais harmonioso como tu deseja que ele seja. Tu vai poder ser a tua melhor versão. E existem exercícios que são mais eficazes pra ele fazer essa otimização hormonal e também essa eliminação da gordura, acelerar o metabolismo pra queimar gordura e definir ao mesmo tempo. Nossa, isso parece mágica, né? Tudo ao mesmo tempo. Parece milagroso. Não é, é realmente isso. E não sou eu, Raquel, que tô dizendo. É evidência científica. Um minuto desse tipo de exercício de alta intensidade e curta duração, eles são mais eficazes pra eliminar gordura, pra liberar GH e testosterona, que são fundamentais no ganho de massa muscular e na eliminação de gordura, do que fazer uma hora de exercício eróbico, que é sair pra caminhar, correr, né? Então, olha que genial. Tu faz um ou dois minutos de exercício e vale mais do que uma hora de esteira. E não é a Raquel que tá falando. São os estudos científicos. E toda a metodologia que eu uso, pra mim mesma, nos meus treinos e nos treinos das minhas alunas, é baseado no HIIT. Mas, também não adianta sair fazendo o HIIT de qualquer jeito. Tu tem que escolher os exercícios certos, com o tempo de exercício certo, né? Com o programa. Porque precisa ter fase iniciante, intermediária, avançado. Porque é um treino extremamente eficaz, mas tu não pode sair fazendo de qualquer jeito. Por ele ser de alta intensidade, tu tem que ter muito cuidado na execução dos exercícios, na postura, né? Então, eu vou, eu te dou dicas, dentro do meu programa e também nos meus canais, redes sociais, de como tu pode fazer isso sozinha, em casa. Ou, se tu não quiser buscar todas essas informações, tem o meu programa. Mas, bom, vamos lá. Eu já te falei que pra eliminar a celulite, tu precisa eliminar gordura e ganhar massa muscular. E eu vou te mostrar um único exercício que tu vai conseguir fazer isso aí na tua casa. Vambora? Vou te mostrar qual é. Bom, o exercício que eu vou te mostrar é o exercício a fundo. É um exercício que tu vai ver, ele trabalha todos os músculos ao mesmo tempo, da perna, do glúteo, coxa. E ele também é genial porque ele faz com que tu queime mais gordura, da forma que eu vou te mostrar que a gente tá executando. E ele também libera muitos hormônios, se tu executar da forma que eu tô te sugerindo. Então, tu faz tudo ao mesmo tempo. Ganha massa muscular, elimina gordura e otimiza a tua parte hormonal, que é fundamental pra tu ter resultado. Então, como é que é? Ó, afasta as pernas dessa forma. A medida que ela fica é na distância dos ombros. Então, virei de lado, ó, posição, eu vou baixar e vou subir. Baixo até quase o joelho encostar no chão. E na hora de subir, ó, força o glúteo e força o glúteo dos dois lados. Então, sobe e desce. O braço tu pode fazer dessa forma que eu tô fazendo, ou ainda deixar parado na frente. Então, como é que tu vai fazer aí? Para tudo e vem junto comigo. Dá um stop aí e vem junto comigo. Porque é isso que vai te ajudar a exterminar de vez a celulite. Vambora. Para tudo, vambora. Eu vou te mostrar pra um lado, pro outro e vou te dizer o que mais tu deve fazer em casa, tá? Então, ó, baixa e sobe. Baixa e sobe. O joelho alinhado com a ponta do pé. Se tu não consegue baixar tanto, baixa só um pouquinho e volta. Volta, só um pouquinho e volta. E braço na frente. Peito bem aberto e puxa bem o abdômen, tá? Nossa, já arde o glúteo. Pro outro lado. Baixa e sobe. Faz dez vezes aí comigo. Tá sentindo o glúteo queimar? Tá sentindo? Junto pega a coxa, né? Puxa bem o abdômen e a respiração, ó. Inspira. Solta. Vamos. Tá quase. Até perdi a conta aqui. Aí, fechou. Bom, o que eu quero que tu faça? Agora, tu vai fazer... Ó, eu já cansei, só de fazer um pouquinho. Meu coração já disparou. Quando a frequência aumenta assim, é sinal que vai fazer com que tu tenha queima de gordura. E quanto mais afegante tu ficar, mais gordura tu vai queimar. É mais ou menos isso. Lembra? São os três em um. O que eu quero que tu faça aí? Quatro séries pra cada lado de dez repetições. Então, vai fazer dez pra um lado, com a perna direita atrás. Direto, dez pro outro lado, com a perna esquerda atrás. Aí, tu vai descansar só dez segundos. E aí, vai de novo. Até fechar quatro vezes. Quero ver se teu glúteo não vai queimar. Isso vai fazer com que tu ganhe massa muscular. Acelerando o coração, vai ali acelerar a queima de gordura. E o contexto todo vai fazer com que tu tenha uma liberação de GH e testosterona maior e com muito mais resultados de maneira saudável e simples que tu pode fazer dentro de casa só com teu peso corporal. Lembra? Não são apenas alguns exercícios eficazes que vão fazer com que tu tenha resultado. O que vai te levar ao resultado é sim um programa completo. Uma metodologia completa passo a passo. Se tu quiser conhecer o meu programa, vambora. Só clica por aqui e vambora junto comigo. Beijo. Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Tá sendo uma bênção pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam estar tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Já te imaginou? Te sentindo bem como tu nunca te sentiu antes. Conseguindo dormir melhor como tu nunca dormiu antes. E mais, te sentir bem com o teu corpo à vontade como tu nunca te sentiu antes. Eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Tá sendo uma bênção pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam estar tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti. Tu deu esse passo incrível. Tu merece muito mais ainda que isso. Eu tenho que ficar orgulhosa de ti de ter chegado até aqui. Treino feito. E é uma mais do que lavada. Eu tenho que ficar orgulhosa de ti. Toraca homem que vomitam мясo de ti. Obrigado.